Gente, gente, antes de começar esse vídeo eu peço desculpas a vocês, me desculpa mesmo, sério, o que aconteceu? Só tava gravando o áudio da minha voz e gravou tudo certinho a tela, a minha voz, só que não gravou o áudio do jogo. Me desculpa, eu vou tá acrescentando alguns áudios aí na edição, assim, quando for uma cutscene, tá? É, foi isso, fiquem aí com o vídeo e desculpa mesmo, tá? Oi, meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo de Mortal Kombat Armageddon, bem... não, gente, parou. Vamos fazer esse negócio aqui, ó. É, isso aí, vamos lá. Tá, que isso? Eita! É pra matar? Ok, peraí. Não, não é pra matar. Ah, eu já sei! Não! Tem que proteger ele, eu acho. Tá, eu acho que tem que proteger ele. Mas os bichos não batem nele? Gente, os bichos não morrem com a bola de fogo de uma vez. Ah, meu Deus do céu, é só o que faltava. Eu não sei o que tem que fazer. Não tá marcando esse negocinho, eu não sei o que eu tenho que fazer, gente. Ô, meu Deus, pera. Tá, a barrinha tá subindo. Eu acho que é isso mesmo. Não pode deixar os bichos chegarem perto dele. Tem que proteger o papai. Vamos lá. Gente, tá vindo muito. Ah, mas o estranho é que os bichos não batem nele. Sai! Oh! Ei! Ei! Meu Deus. Gente, tá mo... Olha, vou... Que isso me teleportou? Olha a impressão. Gente, eu vou me... Meu Deus do céu! Sai! Bicho do ca... Ai, meu Deus! Eu vou ter que cortar. Vai ficar muito tempo aqui. Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Protege o velho, protege o velho. Eita! Sai! Sai! Ok. Ah, eu peguei os dois de uma vez Nossa Ei, meu Deus do céu Espera, mais poder Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai Gente, esses bichos estão me irritando Vai, meu Deus Vai, vai, levanta Ah, morreu já Eu não sei se eu cortei esse vídeo, gente Eu não sei se eu decidi cortar Mas a gente já tá quase terminando Acho que eu nem vou precisar cortar então, né? Gente, eu preciso Rápido Sai Sai daqui Meu Deus do céu Meu Deus Ai Não O bom é quando eles se juntam Eles ficam juntinho ali Aí é bom Ah, não Peraí Ainda tem o poderzinho Ai O estranho é que não foi enchendo a barrinha lá Não sei porquê Barrinha não, né? Os números Ah, é de um a seis É seis desafios Vamos dizer assim, né? Seis testes Ok Vamos pro próximo Espero que não seja difícil Porque o primeiro já foi, né? Imagino que esse aqui vai ser também Meu Deus do céu Eu tô envenenado Vamos lá Ah, não, gente Assim não, né? Por favor Olha Meu Deus do céu Tá Eu acho que não compensa Ficar gastando magia Com essa Batida de fogo no chão Eu acho que é Assim É melhor gastar Na bola de fogo Que já mata na hora Eu acho Vamos ver Peraí Ó Bom Eu não sei Porque eles Eu já tinha batido neles, né? Mas eu vou esperar Que mais um pouco nascer os próximos E aí eu bato Não, 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 não Morri Ai, que ódio Aí, ó Falei que não compensa E eu Nossa Ó É, compensa A bola de fogo Já mata na hora Ah, meu Deus Tô sem magia Meu Deus Espera Agora Meu Deus Preciso de magia Magia agora Seria ideal Meu Deus Ai Eu vou desistir Eu vou desistir Dessa merda Eu vou cancelar Esse vídeo Eu não tô nem vendo Será que eu espero Juntar mais Assim Eles, ó Aí, ó Faça assim É uma boa técnica Técnica Não sei se é a palavra Correta que fala Vamos ver Peraí Peraí, gente Vem aqui Isso Fica juntinho Fila indiana Uou Tá, vai lá, gente Junta aí Por favor É isso aí, gente Ah Agora sim, gente Tá ficando mais fácil Tá Ó Acho que já dá Não Juntar mais Junta aí, gente Ainda bem que não tem tempo Oi Aí, vai 3, 2, 1 E Não, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho magia Meu Deus Esqueci desse detalhe Meu Deus do céu Eu vou morrer Ai Oi Oi Não Ah Meu Deus Vai ter um certo tempo Porque não vai mais funcionar Isso aqui, né Meu Deus Ah, não Foi desnecessário Gastei à toa Ai Agora que tem mais Peraí Corre, corre, corre Nossa, minha vida Eu não posso esquecer disso Volta Meu Deus Quase que eu morro Não Não Nossa senhora Gente do céu 2.500 coins Vamos para o 3 agora Eu acho Ih, maluco Motaro Meu Deus Ok Tá Vamos lá Tá, não saiu Merda Ui Caraca Que isso Ui Eu vou morrer Essa A primeira Eu vou O primeiro round Eu vou perder Ai meu Deus Se ele der aquela corridinha Não Ai Que filho da caralha Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ui Nossa Meu Senhor Amado Não Eu não sei Pra que Que ele faz isso Não Ai meu Deus Nossa senhora Olha Ah Não saiu Me dá mama Uou Agora sim Essa partida Tá sendo bonita Vamos lá Motaro Vamos lá Desiste Ah Que isso Gente Ele me pega Assim Desse jeito Assim Não dá Não Que isso Bicho Vamos lá Que isso Ah Ah Não sai Não sai Não sai Vamos lá Tchau Meu Deus Meu Deus Eita Vamos lá Vamos lá Não 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 Gente Não Não Tá saindo Nossa, essa foi, olha Jesus Ok, vamos parar o desafio 4 Ah, mais desses bichos chatos da... Eita, agora é tudo misturado Ah, é um chefinho Eu achei que ia vir aqueles... Eita, caraca, é um demona Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Morreu já Ah, não, claro, tem mais Claro que tem mais, né, claro Eita, o bicho vem correndo Agora vai vir 3, quer ver? Salei Ah, não, é... Esses reptilianos aí, sei lá como é que chama Ah, meu Deus Eu tô sem magia Ainda fica jogando essas... Os gosmas aí, acho que é ácido, né 3 Ai, é reptil humanoide Às vezes eu esqueço de olhar o nome ali em cima e eu vou morrer. Ah, não. Por um momento eu confundi a minha barra de vida com a barra de magia. Oh, meu Deus. Gente, não subiu nada a barra ainda. Gente, esse vídeo eu tô vendo que vai... Ah, eu usei magia errado. Tá, mas pelo menos deu tempo pra respirar, né? Até tinha esquecido que eu ganhei essa magia. Ai, meu Deus. Gente... Quem tá assistindo de fone de ouvido deve tá me adorando, né? Com certeza deve estar me amando Nossa Vamos lá Vamos lá Eita Vamos parar de ficar cuspindo Que é feio Nossa Nossa senhora Olha 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 Ai meu deus Eu vou morrer Ei meu deus Ai Tá Pera 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 aí gente Por favor Vocês são muito rápido Meu deus Meu deus Meu deus Pra que correr Porque vocês não são igual essas múmias aí Ai meu deus Ai 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 gente eles são muito Ai Eu já tô ficando um putaço Eu não tô aguentando mais Não e o pior é que começa tudo de novo Ai que ótimo Sai você Vai 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 Sai logo embora Isso Ai Vamos lá Ah não Ainda pra completar Eu jogo a magia pro lugar errado Não é incrível Olha Olha eu ia jogar errado de novo Sorte que apareceu um bicho ali Nossa senhora Esses bichos Olha Olha Nossa que foi Nossa vai Nossa Ai 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 lelê Ai meu Deus O problema é esse capeta ai Ai meu Deus Vida por favor vida Ai meu Deus Não veio nada de vida Ai meu Deus Ai Meu senhor Ai 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 Vamos lá Vamos lá Olha Concentra Gabriel Concentra Ah meu Deus Mais uma guspidinha Gente Preciso de vida Não Vamos lá A última vez, eu juro que é a última vez Depois dessa, se eu morrer Eu não quero mais Eu vou finalizar o vídeo porque eu já tô com muita raiva Espera Ai, ai Não Mais uma guspidinha Ai, eu vou morrer Já era, gente Já era, já era Tchau Muito obrigado mesmo por vocês terem assistido Eu não aguento mais, é sério mesmo, gente Deixa seu like, deixa seu comentário No próximo vídeo a gente continua essa bagaça aqui Se você é novo ou nova, se inscreva no canal Pra não perder nenhum conteúdo E até o próximo vídeo, fui E aí